E aí pessoal beleza? Edmundo na área trazendo mais um vídeo aqui do canal canal SOMETA GAMING um vídeo de aquisições novas aquisições os itens ai que eu ganho em lelhão no grupo de facebook Top Games Brasil Top Games Brasil no qual é um grupo de pessoas super honesta no caso né a galera que posta as coisas lá para vender então fica a dica ai quem quiser adquirir uns itens bacanas no preço justo entrei lá pelo grupo do facebook Top Games Brasil e vocês vão encontrar muitas coisas interessantes beleza? Enfim tudo isso dito ai obrigado ai a todos os inscritos aos novos inscritos ai chegando ai nos 200 graças a Deus e a vocês estou bem feliz e agradeço a todos ai dominando essa força ai e por favor se inscreva ai compartilha o vídeo ai com a galera ai que gosta deixa o like deixa o like para a gente continuar e crescendo o canal beleza? tudo isso dito ai e vamos ao vídeo e vamos ao vídeo do e-cam box de minhas novas aquisições no caso quase tudo aqui foi itens ganhado em leilão ou então por arremate ai no grupo Top Games Brasil tá do jeito que eu consegui tá do jeito que eu consegui aqui são alguns itensinho aqui que eu consegui vou ficar ai fazendo o vídeo pra vocês beleza? e a nossa deixa eu botar essas coisas pra cá confesso que tem coisa aqui que eu não lembro o que é na verdade vocês que são jogos agora e que plataforma é a maioria eu acho que é de Nintendo U então aqui é tá fazendo um box aqui desse esses jogos aqui primeiramente deixa eu ter cuidado aqui pra não danificar a caixa no caso então eu creio que aqui seja dois ou três jogos aqui deixa aqui já pra pra esse mesmo dois jogos esse aqui foi ganhado ai ganhado um arremato ai que eu fiz ai com o rapaz ai o sobrinho do do criador do grupo no caso o sobrinho do criador do grupo o sobrinho do general do grupo criador do grupo o sobrinho do grupo o sobrinho do grupo o cara super abençoso ai foi tranquilo ai na negociação bacana preço super justo né e tá aqui como vocês sabem ai é é meio que plano de o é é fechar ai o full set ai do do console é um console que continue dizendo que foi bem injustiçado que o problema é bem bacana a opção super interessante não tem mais nada tá aqui tirando a ele passou um like aqui pra não eu creio que pra não tá vendo que eu coloco um like já tão vendo aí os dois jogos aí é o Pac-Man o primeiro é o Pac-Man The Adventure Ghost The Adventure e o The Amaze Spider-Man o bônus é vítima enfim, deixa eu estar aqui tentando aqui abrir o máximo de cuidado possível pra não danificar o plástico da caixa vou colocar isso aqui porque sai de dentro no caso enfim ficou bem bacana muito bom aquele que gostou vai levar um trabalhinho pra tirar aí o jogo chega todo danificado aí tudo isso pular da caixinha tudo mais com o impacto só vou fazer o seguinte eu vou aqui eu vou estar mostrando esses dois depois eu abro mais outro pacotinho beleza cara super inteligente botou uma espumazinha aqui pra não danificar pra não danificar naquela lista não pulado esse ainda é do tempo que ainda vinha um folheto mini manual no caso novo novo zero top de linha vamos vender por favor vou estar colocando aqui cada dia mais próximo aí de fechar o full set claro que ainda falta muita coisa mas já tive mais longe vamos dizer assim de a mesa spider-man o 1 ainda é o preço já também claro consegui todos inclusive o 2 no caso tá o manualzinho aqui e o jogo perfeito top de linha muito novo tá pessoal fica a dica aí quem quiser conseguir itens de alta qualidade aí não perfeito entra lá no grupo de facebook top dance top dance e vocês não vão se arrependo se daqui também conseguir lá no top dance são dois joguinhos também eu vou estar dois joguinhos jogando portátil tá mostrando pra vocês tá abrindo aqui os consoles sempre que eu posso seguir alguma coisa a mais dos portátil da Nintendo da Sony do PS20 no caso e o Nintendo tanto DS como a Nioh 3DS então aqui tá principalmente os da saga Mario né caramba velho eu não lembrava lacrado desse jogo Mario Golf um ouro de tour caramba lacrado ainda mais da franquia Mario perfeito não tinha lembrado ele não o vendedor não descreveu descreveu e não prestei atenção comprado aí na NC Games o vendedor comprou no caso e um joguinho pra OPS Vita no caso é Dynastia Warriors oito completa edição no caso é uma edição completa tá lacradinho também lacradinho de fábrica aqui fica aí meu filho vamos aqui a mais um pacote aqui das aquisições desta semana confesso que isso aqui eu não lembro o que está não enriquece o brinqueiro só isso aqui é é mas ele continua pink deixa eu ela não Ah tá, esse eu nem lembrava mais galera, aqui são dois pôsteres, aliás, dois manuais né, de dois jogos no Nintendo 64 no caso, esse do Star Fox, perfeitinho, como o rapaz tinha falado aí, originalíssimo aí, não lembrava mais, esse jogo eu tenho, agora tem um manual, tem um jogo, tem um manual, só me falta a caixa original, e o manual do Pokémon Snap, no caso Snap, tá aqui, não lembrava, esse vendedor, por isso que eu digo, é muito bom a gente comprar aí, com pessoas confiáveis, porque se o vendedor fosse uma pessoa desonesta, esse daí eu tinha deixado passar batido, porque eu não lembrava mais, como eu dizia aí, dando continuidade aqui né, vamos usar o, um tapotinho aqui, agora tem uma moto, fechadinho, vamos usar o, um tapotinho aqui, vamos usar o, um tapotinho Zonda 2 Inalou muito da entrada Ah, esse Esse é um Felicidade muito grande Por ter conseguido ver Um exclusivão do Nintendo U David Thunder Jogados Achei que nunca fosse conseguir Ele no preço legal Mas esse eu consegui Deixa eu mostrar Esse eu comprei um vendedor do mercado lindo Completinho Porque ele só Realmente só vem com isso mesmo No caso Top de linha Nossa preto aqui Caramba! E a mídia E a mídia Novo, novo, novo Em excelente estado Perfeito O braço aqui Muito top Super feliz Mais essa obra prima Aqui na minha coleção Gente Vou fazer diferente Gente Aqui Sempre dá um reflexo Da Lâmpada aqui Coisa Coisa da câmera no caso Deixar de um jeito aqui Que seja menos Ruim aqui para o Bom pessoal Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Peço de novo a vocês Se inscreva no canal Deixa o like aí Para ajudar Compartilhe com algum amigo aí De vocês Grupo de Facebook O seu WhatsApp e tudo mais Muito obrigado a todos que assistirem E até o próximo vídeo Beleza? Valeu! Tchau